Olá meu povo, tudo bem com vocês? Hoje eu vou para um brechó e vou levar vocês comigo. Mas antes eu vou pegar umas coisas minhas aqui pra levar, pra doar e também vou comprar. Vamos ver se eu acho alguma coisa pra ele ir lá, né? Vamos ver. E gente, eu vou levar essas coisas aqui, olha. Tá tudo aqui já amontoado, faz um tempo que eu não uso essas coisas. Também tem roupa do meu filho. A pessoa que faz academia perde roupa diretão, né? Vão crescendo e as roupas vão ficando. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Esse aqui do lado. Ah, tem uma... Ah, essa bolsa aqui, gente. Eu nunca usei ela e eu paguei super caro. Sabe, gente? Eu compro. Na hora eu acho linda. Depois chego em casa, já perdi muitas coisas assim e não usar. Agora eu estou pensando mais um pouquinho. Quando eu vou comprar, se eu vou usar, não vou, olho bem. Mas essa bolsa aqui, olha. Acho que eu ainda vou deixar ela aqui por uns tempinhos. Vamos ver se eu uso. Mas se eu não usar, na próxima ela vai embora. Essa brusinha vai embora. Essa aqui também vai. Essa outra também. Essa é uma brusa de frio, de moletom. Também vai. Essa aqui é uma camiseta. Não serve mais para o meu filho. Então, por que ficar aguardando, né, gente? Se não serve, vamos dar um fim. Dá para quem serve. Essa aqui também não serve mais. É uma camiseta de gola polo. Essa outra também é gola polo. Aí, gente. Essa daqui também vai. Camiseta regata. Esses shorts. Shorts. Aqui. Essa calça. Essa calça é minha. Era minha. Agora não vai ser mais. Esse vestidinho. Usei ele poucas vezes. Mas não gostei também. É um vestido, esse daqui. Vestido longo. Essa brusinha também. Juei. Também não quero mais. Esse daqui também vai. Essa é uma. É de alcinha. Brusa calça de laica. Sei lá como que fala. E essa daqui é a calça jeans. Do meu filho. Era também do meu filho. Não é mais. Essa brusinha tomara que caia. Essa sunga. Sunga também. Vai embora. Sunga não serve mais. Porque fica aguardando, né, gente? E esse é um bustezinho meu. Que quando eu era um pouquinho mais magrinha. Não serve mais, gente. Fazer o que, né? Então também vai embora. Então essas roupas aí que eu vou levar, gente. Agora é só ir lá pro brechão. Entregar essas coisas lá. Pode ser a doação que você tá fazendo? Doação. Pode ser pra mim mesma. Você? Pode. Obrigada. O que é a doação? Nossa, que forte a gente. Que bom dia. De festa, né, Ana? Foi você que doou? Esse daqui foi. Esse. Ah, tá. Esse e esse daqui. Olha esse aqui. Que chique de festa. Olha, gente. Olha esse aqui. Lilás. Esses loucos tão muito bonitos, né? Oi. Vou que é cinco pra baixo. Cinco pra baixo? Nossa, muito barato, né, gente? Um vestido desse por cinco reais. Mas blusa de frio. Com esse calor. Só olha essa blusa aqui que tá suando. Olha essa blusa aqui que dá mais suador, viu, gente? A gente fala agora. Mas quando chegar o tempo do frio, a gente vai lembrar. Fala. Porque eu não comprei aquelas blusas bonitas, baratinhas. Cinco reais. Os blazer, pessoal, tamanho P, médio. Olha que linda essa blusa. Gente, olha. Essa verde também tá linda, né? Essa aqui não precisa nem passar, né? Não. Tem várias. É. Coloca na mala. É boro. É bonito. Obrigada. Você gostou também? Achei lindo, né? Tive que enfeitar até a porta. Você é pra pôr na porta, na Páscoa? É perto, sem a cadeira, perto da porta de entrada. Ai, fica lindo. Tem que lavar ele, né? Põe os ovos. Só lavar pôr os ovos e a amiga já falou que é bonito. Olha, vou pôr e enfeitar a Páscoa. Olha o sapato aqui, gente. Que lindo esse. Esse tá, eu devo até experimentar, mas sem meia fina. Não serveu pra você, amiga? Sem meia fina, não entra. Filmei, filmei. Agora eu vou comprar as minhas, né? Se não vocês levam todas bonitas, eu fico olhando, né? Não é mesmo? Vou ficar por último, né? Você emprega as mais... Se ficou por último, consegue pegar as mais feinhas, não é? Será que você sai cega, amiga? Ela tá em cima, pequena. Pequena, né? Ela é bem largona, mas em cima... Ai, tá linda. Nesse dia que ela é pra mim ver, ó. Olha que tá. Ai, que bonito. Tem um babado no pé. Eu acho que ela serve, hein? Gente, quanta coisa, hein? Tô filmando tudo aqui o brechó. Esse brechó é benefício pra quê? Pra igreja, pra igreja matriz. Católica, né? É. Nossa, tá molhado, senhor. É, aqui tá muito fechado, né, gente? Você tá filmando só? Ai, tem um short, hein? Você não sabe nem que shortinha que você tem? Tem que shortinha de ela, assim, abertinho, lá? Ali, ó. Tem ali, ó. Naquela banca ali. Eu gosto de short ali. Mas de elástico? Elástico. E aí, ela não tem nada? Por baixo ali. Dá uma mexida ali por baixo, você vê. Essa é pra lua de mel, senhora? Olha que coisa linda. Ajuda aí, amiga, a arrumar. E me filmar. O povo tá animado, hein? Gente, olha que lindo esse aqui. Olha o salto, né? Olha o salto. Olha o salto. Vamos ver esse que tá pegando? Deixa eu ver e mostra esse. Olha esse, mas quadradinho, né? Cansa menos. Vamos ver o que tem mais. Olha isso aqui. De cobra. Que lindo. Esse outro. Deixa eu ver o que tem mais. Olha a botinha. Bonito. Mas tá novo. Mas tá novo. Cheio. Eu acho que ninguém pegou por causa do salto, não é, amiga? Não. Ou ele tem muito brilho? Eu não pegaria por causa do brilho. Por causa do brilho, né? É. Mas para festa. Olha quantos calçados. Aqui é masculino. Não tá misturado, né? Masculino e filhinho. Esse que você pegou na mão. Deixa eu ver. Mostra aqui na câmera. Aquele que tadinho. Este? É. Olha, meninas. Que lindo. Olha atrás. Os tênis também tá bonitinho, olha. Tá. Né? Casteirinha. Deixa eu ver o que tem mais. Olha, pai. Criancinhas. Vou filmar aqui. Olha essa daqui, olha. Deixa eu ver. Tá? Isso tá com etiqueta. Com etiqueta, olha. É chique. Olha aí, que bonito. Chique no último. Da Erick. Da Erick. Marca boa, né? A gente vai fazer a propaganda da Erick. Olha essa daqui, rasteirinha. É um sandalinha ou rasteirinha? O que é isso? Tá? Rasteirinha. É um sandalinha, né? Tá manquinho. A botinha. Então. Olha o dourado. Você viu? Que chato, gente. Dourado. Olha o vermelho aí. Cadê o vermelho? Hum, com brilho. Olha o salto disso. Cadê o vermelho aí. Cadê o vermelho. Cadê? R$ 5,00. Também, os calçados também, as roupas, tudo R$ 5,00. Olha essa que linda, couro. Nossa, que alta essa, mas não cansa porque ela é uniforme. É grande. Nabela. Não vai levar o carrinho, tá quebrado, gente. Eu gostei dessa, meninzão. Essa aqui é... A gente vai levar o carrinho, tá quebrado. A gente vai levar o carrinho, tá quebrado. Esse vestido tá lindo também, né? Essa parte de cima. Gostei da estampa também, olha. Lindo e fresquinho. E fresquinho. Fresquinho e forrado, né? É, então. Ele é fininho, mas tem um forrinho, ó. Muito gostoso. Isso aqui é lésbio. Olha que linda. Que cor que é isso daqui? Que cor é? É um salmão, não é? Salmão, rosê, né? Rosê. Ai, que linda. Daqui. Aqui, ó. Estampa muito bonita. São casaquinhos esses daqui? É. Olha que linda essa lilás. Ai, essa lilás também. Olha que sainha linda pra dar uma salabada. Tem muita coisa bonita aqui, mulherada? Tem. Aqui tem que ter forno elétrico. Bem antiga essa bolsa, né? É cobra ou é ossa isso daqui? Cobra, né? Oi? Olha, bonita, hein? Camisão. Camisa. Ai, que bonita essa aqui, né? Camanguinha. É, gostei também. Achei muito. Doce! Você aí! Você achou coisa linda aí pra você? O que serve pra mim não acho. Oi? O que serve pra mim? Ai, ainda não. Quase caiu. Meu Deus do céu. Deve me botar tudo aqui. Eu tô filmando. Hã? Tô filmando aqui. Não achou nada, Dulce? Ainda não. Tem muita coisa, né? Pense. Olha, conta, conta. Olha, conta. Olha, conta. Olha. Olha. Ai, que lindo essa daqui, olha. Olha, é menina. Né? É. É. Olha, olha.